E aí chegaram, parearam o carro comigo, e aí chegou na minha frente, atravessaram o carro, com a máscara, e meteram o revólver, mandando eu parar. Falei, para, senão não nasci, para, não nasci. Aí eles atravessaram o carro na minha frente, eu não tive opção. Fui obrigado a parar. Os dois entrou lá pra dentro, ficou comigo na gabina, pôr um revólver em mim, aí ele tirou a máscara, eu vou tirar. E ficou lá comigo, não para não, vai acelerando, não para não, vai acelerando. Aí os dois entrou lá pra dentro, e começou a pegar o celular, dinheiro, bolsa, tudo que tinha em cima, pega. Como é que foi essa situação do seu roubo hoje? Eu não sei não, senhor, só fui buscar meu carro, que eles pegam o traçado. Quer dizer, eles usaram o seu veículo, veio pra cometer esse assalto? Eu não sei pra quem eles queriam, não. É? Sim, senhor. Você já tem passagem pela polícia? Nenhuma, senhor. Nenhuma? Entrou na salatada hoje aí? Como é que é essa situação aí? Fala pra nós. Eles estavam dentro da casa só. Você não tem nada a ver com o roubo? Tem não, não tem nada a ver não. Mas você sabia que eles... A vítima vai falar lá, que não tem nada a ver, não. Mas você sabia que eles eram envolvidos com essas tretas aí ou não? Eu queria ter uma advogada aí, viu? Hein? Você sabia que eles eram envolvidos com essas tretas? Eu não sei de nada não, mostro, era dormindo na hora que eles chegaram lá. É? Você tem passagem já ou não? E você? Qual que é a situação hoje? Nossa, eu quero mais falar não, mano. Você quer falar nada não? Não. Qual que é o seu nome? Não posso falar nada não quer se defender? Eu posso falar só na frente da advogada. Só na frente da advogada? Não, não posso. Vou sentar. E você mora onde, Diego? Em Santa Fé. Em Santa Fé, em Lusiana. Exato. Quantos anos? 22. 22 anos, tá aí. Mais um belo trabalho das equipes de Rotor. Colocando aí quatro elementos atrás das grades. Esses elementos que efetuaram um roubo a um ônibus de turismo, né? Que estavam saindo de Belo Horizonte e foi até... Estavam indo até Trindade. Acabaram aí cometendo esse roubo. A gente vê aí vários produtos aí que foram levados. Malas, roupas, remédios. Quer dizer, fizeram ali pra deixar aí os idosos só com a roupa do corpo. Mas Rotor na rua é sem novidade. Durante a madrugada aí, a gente recebeu via Copom informação aí de que o ônibus de turismo havia sido assaltado por quatro indivíduos num veículo de cor branca. Imediatamente diante da situação e da informação, a gente deslocou ali pras proximidades da entrada de Lusiana, né? Que é a saída da BR, já que o roubo aconteceu ao longo da BR e já no final da... Após o... Após o Estalina e antes Lusiana. E aí a equipe logrou êxito em verificar um gol branco, com as mesmas características repassadas, com um indivíduo. Foi realizada a abordagem a esse indivíduo. No interior do veículo foram encontrados alguns bens de vítimas do roubo. Diante disso aí, a equipe, numa breve entrevista, foi informada do local onde estariam os demais e o restante dos materiais apreendidos. Eu sou Rafael Kozlovski e falo direto para o TF Alerta. Eu sou Rafael Kozlovski e falo direto para o TF Alerta.